Música Tudo pronto para o Serapió 2018 Será realizado de 23 a 27 de janeiro Já foram realizados os levantamentos A segunda etapa já foi concluída Esse levantamento Teremos então Cajueiro da Praia, Parnaíba Enfim, vai ser muito mais emoção Então para os aventureiros Do Serapió 2018 Vamos com mais informações, mais detalhes Com o Hélice Cordão, que é o coordenador do evento Hélice, um bom dia para você Bom dia, bom dia, telespectadores da TV Assembleia É um prazer, na verdade o roteiro vai ser o seguinte Um roteiro diferente Esse ano a gente não sai de Fortaleza O evento sai do dia 23 Vou falar da prova geral Do dia 23 até Sobral No dia 23 tem a largada promocional em Trairi No dia 24 a gente sai de Trairi Vamos pernoitar em Sobral Nesse mesmo dia a prova das bikes Fazem Tapipoca Sobral No segundo dia a gente faz Sobral Parnaíba As bikes fazem Barra Grande a Parnaíba No terceiro dia, que é no dia 25 É 25 O pessoal vai fazer Sobral Piripiri Dia 26 As bikes fazem Piracuruca, Piripiri E no dia 27, chegando em Teresina Aqui no Teresina Shopping A prova é de Piripiri a Teresina E as bikes vão fazer um circuito Em torno de 70 km Em volta de Teresina E aí tem uma novidade Que nós estamos abrindo Uma oportunidade Chamada Desafio Aldax Para quem quiser participar Só da etapa de Teresina O atleta pode se inscrever Apenas nas bikes E participar só dessa prova de bike Sendo que ele vai largar 30 minutos Após o último atleta de bike largar Como é que se dá então Essa inscrição, pessoal Que estiver interessado Quem estiver interessado É só acessar o nosso site Que é o www.serapio.com.br Lá ele faz todo um cadastro Procura sua filiação Porque só pode participar do evento Bartolomeu Quem for filiado Isso é uma norma Que a gente faz há muito tempo Então todos os atletas de bike Os pilotos, navegadores Que queiram ir de carro, moto E quadriciclo e DV Eles tem que estar federados E procurar uma federação do seu estado Daqui de Teresina Tanto de carro, como de moto Como de bicicleta Para se federar Para poder participar São quantas categorias? O evento E como está a programação Então para o Serapio 2018 Olha, as categorias Como eu te falei Nós temos carros Nós temos os graduados Os mártires do turismo e a Júnior Nós temos as motos Nós temos quadriciclos Nós temos o TV E nós temos as bicicletas As bicicletas São 11 categorias Nós temos a Elite Nós temos a Sub-20 Nós temos a Sub-30 Nós temos a Sub-40 A Ovo é 40 A Ovo é 50 Ou seja Tem categoria para todo mundo Ou seja Um cara que tem 60 anos Ele vai competir Com alguém que renda a sua idade Ele não vai competir Com um jovem de 20 anos De 30 anos Então é cada qual na sua categoria Só na prova de bikes São 11 categorias Dentro da modalidade bike Então tudo certinho Então para o Serapio Qual é a grande novidade Para o 2018 Cordão? Bartolomeu A grande novidade Que nós vamos fazer É exatamente essa largada Que não vai ser de Fortaleza Nós vamos estar largando De Trairi Vamos estar percorrendo O circuito Grande parte da Rota das Emoções Vamos estar passando Em Barra Grande A prova de bike Vai pernotar em Barra Grande O prefeito de Cajueiro da Praia Está dando o maior apoio Para a gente O Gervásio Ele inclusive Está fazendo No dia da chegada Das bikes lá O festival de jazz Que tem na Barra Grande Ele vai antecipar Para fazer acontecer Nessa noite Para que os atletas de bike Possam ver Em Parnaíba Do mesmo jeito E outra novidade É que o ICMBio Também liberou Para que a prova de bike Passasse pelo Parque Nacional De Sete Cidades Eu particularmente Sou apaixonado pelo parque Como presidente Da Câmara Setorial de Turismo A gente tenta mostrar O que tem de bom No nosso estado As belezas naturais E eu acho que a novidade É essa E depois nós vamos estar Fazendo também Umas ações sociais Nós vamos estar entregando Fazendo consultas Oftalmológicas Entregando óculos E vamos entregar 10 mil livros Ao longo do roteiro do Raleigh Ok, então obrigado Ao Helis Cordão Coordenador do Sera Pior Portanto de 23 a 27 de janeiro Todas as emoções No Sera Pior 2018 Cordão, bom dia para você Muito obrigado Bom dia E eu quero aqui fazer um convite Para a TV Assembleia Acompanhar o nosso Raleigh A TV Assembleia Sempre passa o ano inteiro Fazendo cobertura com a gente Mas quando chega no dia Não vai Então, Nádia Está aqui O feito convite Eu quero que você vá Com o Bartolomeu Acompanhar o Sera Pior Tá bom então Vamos ver se vai dar tempo A gente preparar fisicamente Psicologicamente Para uma grande aventura Portanto, Nádia Está feito o convite Vamos analisar E agradecendo já aqui Ao carinho do Cordão Acompanhar o Sera Pior 2018